Essa é a barca para a ilha do mel É barca para a ilha Essa é a barca para a ilha do mel Essa é a barca para a ilha do mel É barca para a ilha Destino Nova Brasília Praias em Encantadas Vou pela trilha O Atlântico Sul Ela é tua filha A ilha do mel A ilha No forte velho, velho forte Puxa a rede e conta com a sorte Na ilha Paralelamente na grande De fora o sol vem dar um look Fica no batuque da ilha Olha o sabão Miguel E a poeira rima com cachoeira Não escorregue, não faça besteira Não deixe sujeira Na ilha não marque bobeira Na ilha não deixe sujeira Na ilha ou não Na ilha do mel Essa é a barca para a ilha do mel Essa é a barca para a ilha do mel Essa é a barca para a ilha do mel Essa é a barca para a ilha do mel Barca para a ilha Destino Nova Brasília Praia sem encantadas Vou pela trilha O Atlântico Sul Ela é tua filha A ilha do mel A ilha E no caminho do belo Vou pela trilha E lá no farol Vou pela trilha Na praia de lá Vou pela trilha Quando eu voltar Vou pela trilha Na ilha Na ilha do mel Na ilha E lá no farol O Atlântico Sul O Atlântico Sul O Atlântico Sul Ação e reação São as leis da natureza Semeai o bem Não importa quem Semeai o chão Semeai o chão Semeai, semeai o chão Semeai, semeai o chão Semeai, semeai o chão Semeai, semeai A terra de responder A semente que plantar A terra de responder Com o fruto que virá Ué, ué, ué Todo sal, mineral Cada gota d'água Todo grão Para o pão Toda terra arada Cormão galejada Semeai o chão Semeai, semeai o chão Semeai, semeai o chão Semeai, semeai o chão Semeai, semeai o chão A terra de responder O bem que fizer A terra de responder O mal que fizer também Toda ação, reação, vem logo em seguida Todo bem do coração, onde bate a vida Se me aí o bem Se me aí o show Se me aí 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 Que saudade de você Quando eu estou na estrada Mas como é bom te ver Quando eu volto pra casa Que saudade de você Quando eu estou na estrada Como é bom te ver Quando eu volto pra casa Eu sei que não é fácil levar Toda essa distância Não é fácil Não é fácil levar Toda essa distância Nem carta, nem telefone, nem computador Pode acabar com essa dor Pode acabar com essa dor Nada é melhor que a nossa casa Nossa terra, nossa cama A nossa comida Família Amigos Olá, minha menina As fotografias As fotografias As imagens As imagens Dos momentos bons Que saudade de você Que saudade de você Quando eu estou na estrada Quando eu estou na estrada Como é bom te ver Como é bom Quando eu volto pra casa Eu sei é fogo Quando a música vem me chamar É, não tem jeito Eu tenho que viajar Eu sei é fogo É meu trabalho É minha vida É, não tem jeito Difícil eu ficar Longe da minha menina Que saudade de você Quando eu estou na estrada Mas como é bom te ver Como é bom Quando eu volto pra casa Que saudade de você Quando estou na estrada Como é bom te ver Quando eu volto pra casa Que saudade de você Quando estou na estrada Como é bom Como é bom Como é bom te ver Quando eu volto pra casa Que saudade de você Que saudade de você Quando estou na estrada Tudo bem Tudo bem Tudo bem Quando eu volto pra casa Que saudade de você A CIDADE NO BRASIL 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 PAIÊ, OH PAI CONTINUAM SABENDO O QUE FAZEM PAIÊ, OH PAI GUERRAS EM TODOS LUGARES PAIÊ, OH PAI QUE ENTRE ELES o amor, o amor, entre eles o amor. O amor, o amor, entre eles o amor. Canta minha alma exaltando a criação, penso em todo o universo, obra de tuas mãos. Ah, que maravilha é acordar e ver o sol brilhar, cedo de manhã. Olho para esse firmamento, vejo que sou tão pequeno, grão de areia em frente ao mar. Oh, já, oh, já, grão de areia em frente ao mar. Oh, já, oh, já. E mesmo neste mundo tão aflito, temos coisas pra sonhar. Na realidade o meu livro foi escrito, com mais de mil histórias pra cantar. Canta minha alma exaltando a natureza e a criação de já. Oh, já, oh, já. E a criação de já. Oh, já, oh, já. Oh, já, oh, já. Oh, já, oh, já. Ah, que maravilha é acordar e ver o sol brilhar, cedo de manhã. Oh, já, oh, já, oh, já. Olho para esse firmamento, vejo que sou tão pequeno, grão de areia em frente ao mar. Oh, já, oh, já. Grão de areia em frente ao mar. Oh, já, oh, já, oh, já, 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 yeah. Me lembro da história de um menino Que confiava neste grande amor Já guiando seus passos nunca estava sozinho, não, não Dizia com certeza ao meu lado ele sempre está. Um certo homem dizia ao menino Se ele existe onde está este dia? Em meio a um sorriso confiante respondeu Olha a natureza, yeah, yeah. Me diga onde ele não está. Oh, já, oh, já. Onde ele não está. Oh, já, oh, já. Oh, já, oh, já. Boca, Boca Boca, Boca Boca, Boca Boca, Boca O inverno rigoroso chega Chega mais perto Chega mais perto Vem Até que a primavera venha com flores E o verão com o sol pra esquentar Temos que nos unir E não deixar esse fogo apagar Temos que nos unir E não deixar esse fogo apagar Ou não Lenha Lenha na fogueira Na caldeira que a vida movimenta Lenha Lenha na fogueira Até a próxima estação Lenha Lenha na fogueira Na caldeira Na caldeira que a vida movimenta Lenha Lenha na fogueira Até a próxima estação Temos que nos unir Enquanto está frio Temos que nos unir Enquanto o sol não vem Mas está lá atrás das nuvens Atrás das nuvens Ele está lá atrás das nuvens Eu sei Chega mais perto Chega mais perto Até que a primavera venha com flores E o verão com o sol pra esquentar Esse fogo não vai apagar Mesmo se a tempestade chegar Esse fogo não vai apagar Mesmo se a tempestade chegar Ou não Lenha Lenha na fogueira Na caldeira que a vida movimenta Lenha Lenha na fogueira Até a próxima estação Lenha Lenha na fogueira Na caldeira que a vida movimenta Lenha Lenha na fogueira Até a próxima estação Enquanto o sol não vem Lenha na fogueira Lenha na fogueira Não deixe o fogo apagar Lenha na fogueira Tem mores que nos zumbir Lenha na fogueira Venha na manhã O que é isso? 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 E o silêncio marcava o começo de algo que não consegui definir Um pedaço de mim, um espaço tomado, não dava pra resistir E o meu coração, dizendo acreditar, instintos vão te mostrar Que o amor é certamente a resposta pra tudo, e o que tem que ser, será E o que tem que ser, será Uma surpresa, uma luz, boa nova, tocha, rompendo com a escuridão Certeza pra dúvida, beleza outra vez, no filme da criação Uma mãe esculpindo da vida, pensei, o destino tem a gente na mão Em que mar essas águas vão dar, eu não sei Mas dias melhores virão, acredite ou não Dias melhores virão, acredite ou não Eu sei que virão Encontrei um futuro todo cheio de quero Mas o querer não se satisfaz Vou deixando a maré me levar por um tempo Tentando não olhar para trás E o meu coração, dizendo acreditar, instintos vão te mostrar Que o amor é certamente a resposta pra tudo, e o que tem que ser, será E o que tem que ser, será E o que tem que ser, será Dias melhores, dias melhores virão E o que tem que ser, será Acredite ou não, acredite ou não Eu sei que virão, eu sei que virão E o que tem que ser, dias melhores E o que tem que ser, será E o que tem que ser, será Oh, no, 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 no Eu não, eu não me conformo Como são as coisas nesse sistema Responda Somos livres Vendo tanta pobreza Eu não, eu não me conformo Como são as coisas nesse sistema Responda Somos livres Vendo tanta pobreza A maioria continua a sofrer A maioria continua a sofrer Para que uma minoria goze o prazer Não dá pra ser feliz Vendo tanta gente mal Não, não Só pelo egoísmo de alguém Você acha isso normal Eu não, eu não me conformo Como são as coisas nesse sistema Responda Somos livres Vendo tanta pobreza Eu, eu não Eu não me conformo Como são as coisas nesse sistema Responda Somos livres Somos livres Vendo tanta pobreza A escravidão continua a existir A existir Mesmo que ninguém queira admitir O peso tem duas medidas Nesta balança Só não vê quem não quer Eu não me conformo De não haver mudança Eu não Eu não me conformo Como são as coisas nesse sistema Responda Somos livres Vendo tanta pobreza Eu não Eu não me conformo Como são as coisas nesse sistema Responda Somos livres Vendo tanta pobreza Eu não me conformo 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 A base oprimida não aguenta mais Não aguenta mais Essa evolução que anda para trás Esse castelo construído na mentira Um dia vai cair É só o sol da verdade surgir Quando a verdade surgir Quando a verdade surgir É só o sol da verdade surgir É só o sol da verdade surgir Posso ver no seu olhar E você procurar um lugar Onde a vida seja boa E haja paz pra viver Uma praia, uma montanha Perto do céu Longe, longe da cidade Posso escutar a natureza chamar O canto dos pássaros Duma voz a dizer Homem, volte às raízes Está na hora Homem, volte às raízes Está na hora Está na hora Volte às raízes Está na hora Isolado em sua sala Isolado em sua sala É difícil ver A vida passando lá fora Hora de voltar pra natureza O essencial O essencial Homem, volte às raízes Está na hora Está na hora Está na hora Está na hora Jogos de vaidade De violência De violência E opressão Homem, volte às raízes Está na hora Volte às raízes Está na hora 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. E aí Correr livre pelos cantos do céu Yama Ir a lugares que bem entender Yama Tirar o suco do fruto da vida Yama O nectadela fazer bebida Yama Viver Aquele não tão próximo Yama Yama O próximo Yama Aquele não tão próximo De longe até a terra é pequena Até Não imagina a quantidade de problema Até Todo mundo querendo liberdade Até Eu vou saindo fora da cidade Até 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 a próxima Até Até a não tão próxima Até A terra não tão próxima E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri